. 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 Aí não deveria lançar. Aí está, vem. As duas mãos, as duas mãos. As duas mãos, as duas mãos, as duas mãos. 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 Tchau, tchau.